Aliás, quero mostrar o que é esse crescimento do Fortaleza, que em 2017 estava na Série C, foi o vice-campeão da Série C, consegue o acesso para a Série B. Aí em 2018 ganha a Série B com o Rogério Senne. No ano seguinte, ganha a Copa do Nordeste, em 2019. Aí em 2020, disputa a Copa Sul-Americana pela primeira vez. Aí em 2021, é G4 de Campeonato Brasileiro pela primeira vez, semifinalista de Copa do Brasil. Em 2022, é bicampeão da Copa do Nordeste, campeão invicto. Chega ao mata-mata da Libertadores, joga a Libertadores pela primeira vez e vai ao mata-mata. Cai para o Estudiantes. Aí em 2023, é vice-campeão da Copa Sul-Americana, chega a uma decisão internacional pela primeira vez. Esse ano ganha o tri da Copa do Nordeste e lidera o Campeonato Brasileiro. Então assim, para vocês verem como ano a ano o Fortaleza vai crescendo. Para quem acha que grandeza é algo imutável no futebol, você atinge aquela magnitude, aquele gigantismo, não sai mais de lá, ninguém mais entra na sua turminha, olha o que o Fortaleza vem fazendo. Grande Iago Pikachu, sempre com bom humor, um jogador decisivo para o Fortaleza, responsável pela ascensão do Leão no Campeonato Brasileiro, agora líder, as análises dos últimos anos do Fortaleza, a ascensão do Fortaleza que saiu da Série C, hoje está na Série A, com bom planejamento, uma boa gestão. Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Fiquei curioso. Não. Fiquei curioso. É porque o Corinthians, o Corinthians vai no mercado, por tudo que aconteceu no Corinthians esse ano, o presidente novo que chegou. Se o Corinthians vai no mercado para trazer o Lutheiro, que não é conhecido no cenário nacional, vai ter muito questionamento. Vai trazer um cara desconhecido para o Brasil? O Fortaleza não. O Fortaleza tem esse potencial de ter um trabalho bem feito, de captação, e dá tempo do cara se adaptar ao futebol brasileiro. Diferente. Então o Corinthians prefere trazer um jogador de nome, que já jogou no futebol brasileiro, que tem um nome maior do que trazer um jogador desconhecido e tem um desempenho melhor. Eu vejo dessa maneira por parte do Corinthians. Vamos falar de um cara churro? Pikachu, é um prazer te receber aqui no Seleção, meu velho. E eu começo te perguntando o seguinte. Quando começa a temporada, cara, está lá a Copa do Nordeste, estadual, sul-americana, na Copa do Brasil, brasileiro, vocês fazendo os planos para a temporada. Vocês se imaginavam candidatos ao título após 24 rodadas? E qual é o comentário hoje no vestiário visando ao título brasileiro? Pikachu, bem-vindo à Seleção EsporteV. Boa tarde a todos vocês aí da bancada. Um prazer estar falando com cada um de vocês aí novamente. Lógico que no começo do ano a gente pensa campeonato a campeonato. primeiro estadual, que querendo ou não, somos o favorito para chegar à final junto com o Ceará. Esse ano, infelizmente, não conseguimos o Hexa, que era um objetivo do clube. Mas conseguimos a Copa do Nordeste depois daquele atentado. Não podemos esquecer o que a gente passou em Recife. Eu acho que essa conquista, o atentado fez a gente nos fortalecer mais em termos dessa conquista, em busca dessa conquista, que foi importante para a gente, para dar uma tranquilidade, porque a gente estava pressionado por não ter conquistado o título estadual. E quando começou o brasileiro, a gente tinha o objetivo de jogo a jogo, classificar em primeiro na Sul-Americana. Lógico que hoje a gente vive um momento muito especial, mas a gente ainda não quer trazer uma responsabilidade a mais, de que a Fortaleza vai ser o campeão. Não. A gente vai em jogo a jogo em busca de um objetivo muito grande. E claro que lá em dezembro a gente estiver na primeira colocação, vai ser gratificante, vai ser histórico para o clube, vai ser histórico para nós jogadores. Então a gente tem um pensamento de ir e ir jogo a jogo. E que jogo a gente vai ter sábado aqui na tela do Sport TV em 4K, Botafogo e Fortaleza. Diga lá, Luzete. E Cachorro, tudo bem? Boa tarde. A gente estava falando um pouquinho antes de você chegar aqui junto conosco sobre a questão da permanência de treinador. E eu tenho para mim que a permanência de um treinador num clube, ela ajuda a melhorar tudo. O treinador fica melhor e os jogadores também vão crescendo. é muito melhor para o jogador do que quando ele passa, na minha cabeça, três meses com um, quatro meses com outro, cinco meses com outro, como tem acontecido, por exemplo, no Corinthians e em tantos outros clubes do Brasil. E deve ter acontecido na sua carreira. Então eu queria o seu depoimento, já com 32 anos agora, se eu não estou enganado. E se eu também não estou enganado, você deve ter aí uns dois anos, até um pouco mais, já trabalhando com o Voivoda, tirando aquele período que você saiu para o Japão. Você sente que você cresceu como jogador, tendo sempre o mesmo treinador ali trabalhando contigo, nas evoluções, nos defeitos, no que precisa corrigir, em relação ao resto do tempo em que você também deve ter vivido muitas trocas aí na carreira, porque o futebol brasileiro é assim? Olha, eu nem estava acostumado a permanecer muito tempo com treinador, porque minha passagem, tanto no Paissandu como no Vasco, praticamente em um ano eu tinha dois ou três treinadores. Então requer adaptação ao sistema de jogo, ao próprio treinador conhecer a sua característica, de colocar em prática. Então, às vezes não tem tempo, porque no Brasil o futebol é resultado, mas com a chegada do Voivoda aqui, e a comissão dá esse tempo, dá essa confiança para ele demonstrar o trabalho dele, hoje a gente vê o resultado, mesmo passando por um mau momento em 2022, naquela lanterna, praticamente um turno na lanterna, e conseguir uma vaga na Libertadores no final dessa competição, foi exemplo para todas as outras gestões, para todos os outros clubes, porque se você quer conquistar algo grande, você tem que acreditar no seu projeto, tem que confiar nos seus jogadores, tem que confiar nos seus treinadores. Eu acho que o resultado de hoje vem por tudo que o clube passou nessa era Voivoda. Muito feliz de poder estar participando desses grandes momentos com o clube, de conquista de chegar à final de Sul-Americana, de chegar a disputar Libertadores, primeira vez no clube. Então é um trabalho que vem crescendo, e espero que esse trabalho possa ter conquistas, que isso vai ficar marcado por o resto da vida. O Pikachu, boa tarde, Graffiti falando, prazer estar falando contigo, parabéns pela campanha. Pikachu, naquela sala do treinador lá, onde tem aquele painel lá com goleiros, zagueiros, meio-campos, atacantes, onde que está a sua figura ali, Pikachu? Onde que está o seu flip-sharp lá? Onde está o seu? Porque você começou como lateral, de origem, hoje você joga como ala, praticamente um atacante. Como você se sente hoje? Amanhã depois você para de jogar, Pikachu, eu fui um atacante que joguei, eu fui um ala, eu fui um lateral direito. Como você se define hoje? E como foi benéfico pra sua carreira essa mutação? De você conseguir fazer várias funções e poder. Que normalmente o cara que faz várias funções, ele não fica delegado a uma posição só, ele faz várias funções dentro. E você mudou bastante ao longo dos anos. Como você se sente hoje? Como um atacante, um ala, um defensor? Boa tarde, Grafite. Pô, eu até brinco com a diretoria, com o treinador e com os jogadores aqui do clube, né? Que eu me considero lateral com esses números aí, é fantástico, né? Ter esses números de gols, assistência na carreira, como lateral, seria incrível. Mas lógico que a maioria desses gols, dessas assistências foram jogando de meia. Uma função onde eu tive que me adaptar, desde o Vasco, né? Onde o Jorginho viu essa característica ofensiva em mim, né? De chegar à frente, de poder fazer gol, de poder dar assistência. Então eu tive que me adaptar a essa função. No começo eu demorei muito, porque muitas das vezes é difícil pra mim jogar de costas. O volante ali sempre marcando o próximo, então eu tive que me adaptar. Mas aqui em 2021 com o Voivoda, né? Eu acho que ele conseguiu extrair mais essa minha característica de me colocar como ala, aquele jogador surpresa que chega ali por trás, onde o lateral não vê, o volante não vê, o zagueiro não vê. Então eu acho que é o que o Voivoda me deu de confiança, né? Nessa formação, principalmente, né? 2021 e 2022. Lógico que depois teve a minha saída, né? Pro Japão, depois voltei. Quando eu voltei, já não jogava no mesmo sistema. Já era no 4-3-3. Então eu tive que me adaptar também à nova filosofia de trabalho aqui do clube. E, graças a Deus, as coisas vêm evoluindo ano após ano. Que idade, Carmona. Grande Pikachu. Saudade, rapaz. E aí, tudo certo? Tranquilo. Pikachu, queria que você falasse um pouquinho da estrutura do Fortaleza. Porque, por exemplo, vamos fazer aqui um rápido retrospecto. Você saiu do Vasco... Saudade, assim, de algum clube que ele tenha defendido? Saudade, eu conheço bem o Pikachu. A gente se conhece bem. Convivi bem com ele. Iago, vamos lá. Você saiu do Fortaleza, foi para o Vasco. Aí você sai do Japão... Não, Paysandu. Paysandu para o Vasco. Do Paysandu para o Vasco. Do Vasco, você sai para o Fortaleza. Do Fortaleza, você sai para o Japão e volta para o Fortaleza. O João Ricardo, saiu da América Mineira. Um monte de clube queria, ele foi para o Fortaleza. Porque Tina era do Riva, foi para o Fortaleza. O Lucero tinha feito 30 gols pelo Colo-Colo, veio para o Fortaleza. Cara, e os jogadores que estão há muito tempo no Fortaleza não saem do Fortaleza. Eles estão lá. Quantos anos o Tinga está no Fortaleza? O Tite está no Fortaleza? Bruno Pacheco? Hércules? Os caras chegam, gostam e ficam. Moisés saiu, foi para o México, voltou para o Fortaleza. O que tem nessa estrutura, nesse encanto que o jogador ou fica há muito tempo ou sai e volta para o Fortaleza? E outra, só para completar. Os outros jogadores de outros clubes te ligam para saber coisas do Fortaleza, como é a estrutura. Por exemplo, só um último exemplo. Emmanuel Martínez está aí. O Vasco estava quase fechado com ele. Ele foi para o Fortaleza. Olha, o acolhimento que o clube dá para nós jogadores aqui é fundamental, né? Aqui a gente se trata como família mesmo. Não é clichê, não. Todo jogador que chega, até os estrangeiros, né? A gente tenta tratar da melhor maneira para eles se sentirem em casa. Hoje a gente tem nove ou dez jogadores estrangeiros, né? Oito argentinos, um chileno, um venezuelano. Então, a gente tenta tratar eles como se eles estivessem na casa deles, né? Então, eu saí do Vasco, vim para o Fortaleza. E quando eu tive a oportunidade de ir para o Japão, era um desejo pessoal meu, né? Na época, eu estava com 30 anos e eu tinha esse desejo de ter essa experiência de poder jogar fora do país. Não foi como eu imaginava. Então, por isso que eu deixei as portas abertas aqui para um possível retorno. Voltei ano passado. Então, por tudo que o clube faz pelo jogador, faz com que a gente se sinta em casa. Então, isso, a adaptação de todo mundo aqui é bem favorável. Como você falou também ali, jogadores que às vezes deixam de ir para o time grande de Rio, São Paulo, Minas, no Sul. Por exemplo, Marinho saiu do Flamengo para vir para cá. Felipe Jonathan veio do Santos. É verdade. O Santos veio do Flamengo também. São jogadores que têm oportunidade de ir para o time grande, mas eles ligam para cá, a gente explica como é a filosofia do clube, como é a estrutura do clube, como o Voivoda trabalha principalmente. Eu acho que agrada isso. Agrada os jogadores. E as coisas vão fluindo assim, da melhor maneira possível. É, o Voivoda, né, cara? Toca o telefone e ele vira 011, 021, ele nem atende, cara. Vai ficar por aí por um bom tempo. E ainda tem gente que comete, para mim, a loucura de dizer que ele tem falta de ambição quando ele não aceita. A maior ambição que ele pode demonstrar é fazer o Fortaleza crescer ano a ano sem se apoiar em orçamentos milionários, sem se apoiar nas maiores torcidas ou nos privilégios ou nas regalias que outros clubes podem ter em relação ao Fortaleza. com a sua gente, com a sua massa. Esse, para mim, é o maior gesto de que ele confia no trabalho dele é permanecer e melhorar a cada ano. Se ele saísse, ele não seria contestado depois de tudo que ele já fez. Mas ele quer continuar melhorando. Porque a gente não tem a cultura. A gente acha que para o treinador crescer, ele tem que sair. Aliás, quero mostrar o que é esse crescimento do Fortaleza, que em 2017 estava na Série C, foi o vice-campeão da Série C, consegue o acesso para a Série B. Aí, em 2018, ganha a Série B com o Rogério Senna. No ano seguinte, ganha a Copa do Nordeste, em 2019. Aí, em 2020, disputa a Copa Sul-Americana pela primeira vez. Aí, em 2021, é G4 de Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Semifinalista de Copa do Brasil. Em 2022, é bicampeão da Copa do Nordeste, campeão invicto. Chega ao mata-mata da Libertadores, joga a Libertadores pela primeira vez e vai ao mata-mata. Cai para o Estudiantes. Aí, em 2023, é vice-campeão da Copa Sul-Americana, chega a uma decisão internacional pela primeira vez. Esse ano, ganha o tri da Copa do Nordeste e lidera o Campeonato Brasileiro. Então, assim, para vocês verem como, ano a ano, o Fortaleza vai crescendo. Para quem acha que grandeza é algo imutável no futebol, você atinge aquela magnitude, aquele gigantismo, não sai mais de lá, ninguém mais entra na sua turminha, olha o que o Fortaleza vem fazendo. E para fechar com o Pikachu, eu queria falar o seguinte, algo aconteceu nas últimas 10 rodadas. O Fortaleza engatou 9 vitórias e um empate. Uma sequência de 10 jogos sem perder. Há 10 rodadas, quando a gente compara as tabelas, o Fortaleza era o nono colocado. E aí engata essa sequência. Ganha do Fluminense, ganha do Flamengo, ganha do Vitória, ganha do Atlético-Guaniense, empata com o Criciúma, derrota o São Paulo, derrota o Cruzeiro, derrota o Criciúma, derrota o Bragantino e agora derrota o Corinthians. E salta da nona posição para a primeira. O que aconteceu, Pikachu, nessas 10 rodadas? Porque, olha só, não é normal esse salto, né? Não é nem um salto, é um pulo no espaço, de nono para a primeira colocação numa sequência absurda. O que aconteceu nessas 10 rodadas, Pikachu? Olha, é bem difícil explicar também, porque a gente sabe que é difícil você estar com essa invencibilidade aí durante todo esse tempo, né? Mas eu acho que o fator casa prevaleceu muito, sabe? Somos muito fortes jogando no Castelão. apesar das três primeiras rodadas a gente ter empatado, mesmo saindo na frente do placar, nos jogos, né? A gente tomava o empate, mas depois a gente colocou na cabeça que a nossa fortaleza mesmo seria os jogos dentro de casa. E as coisas começaram a acontecer, cada vitória te dá mais confiança, né? Até mesmo para jogar fora de casa, no caso contra Flamengo, Cruzeiro, que são grandes equipes, que a gente teve a oportunidade de ganhar fora de casa. Mas eu acho que cada estratégia para cada jogo desses aí é diferente e a gente trabalha de jogo a jogo para poder ganhar os adversários, né? A gente tem uma semana cheia para o jogo contra o Botafogo, que é um jogo muito difícil, mas graças a Deus a gente tem essa semana para descansar, para recuperar jogadores, para sábado a gente chegar muito forte para fazer um bom jogo lá. Pikachu, que seja um baita jogo e o Sport TV transmite para todo o Brasil sábado à noite. Grande abraço para você, meu velho. Até a próxima aqui no Seleção. Valeu, obrigado. Agradeço a todos vocês aí. E que bom que deu para matar a saudade do Lédio Carmona aqui direto do estúdio. Querido, querido. É o querido Pikachu. Vamos ouvir o Voivoda falando sobre pés no chão nesse momento de liderança do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada. De saber ou de disfrutar, mas também sabendo que é futebol, que nós temos que continuar por esse caminho da humildade, mas também com o caminho da ambição. A ambição, se está em boa medida, é boa. então o saber ou caminhar neste momento é muito importante. Mas falta muito ainda para conseguir o objetivo. Então, por que poner objetivos muito mais à frente se o próximo objetivo vai ser a próxima partida? então, acho que manter o pés no chão, mas também sabendo que temos um bom elenco, um elenco que tem trabalho, um elenco que sabe e ou compreende os partidos e estratégias que deve utilizar para cada jogo. tem que desfrutar, hoje ganamos um jogo, estamos na liderança, desfrutar hoje, desfrutar amanhã, saber que, 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 que ganamos nosso jogo, porque não, não tem que esconder as alegrias tampouco, me entende? Porque quando a coisa está ruim, estamos tristes e decimos aqui, bueno, estou com dor, estou com... então, acho que tem que saber desfrutar, como na vida, manter o equilíbrio, mas, na terça-feira, voltar ao trabalho, planejar e saber que isso, faltam ainda muitos pontos por jogar. Ele usou o termo desfrutar e me chama a atenção o semblante leve do Voivo à frente do Fortaleza, se tem uma coisa que eu não noto no futebol e quem trabalha com isso no dia a dia é leveza. Eu olho as pessoas que trabalham no futebol e enxergo que elas não desfrutam, é sempre uma carga, uma pressão. Pô, olha o vitorioso Abel Ferreira no Palmeiras, está sempre a um, um fio de dar um xilique, de cometer uma grosseria, sempre muito tenso. O Tite agora está internado, sempre muita pressão em quem dirige o Flamengo. O Rogério, quando dirigiu o Fortaleza, tinha uma expressão saudável. foi trabalhar em Flamengo e em São Paulo, estava sempre tenso. Eu vejo uma leveza assim no Voivo. É saudável de novo no Bahia, o Nordeste é. Mas eu entendo perfeitamente o cara não atender. Ele vê lá 011, 021, obrigado, estou bem aqui, não vou atender. O cara, ele consegue desfrutar, que é uma coisa rara, a graça. Eu vejo que é raro no futebol, quem trabalha com isso desfrutar. É sempre muita pressão, cara. E não só os treinadores, os jogadores também, o Pikachu falando de jogadores que é importante, poderiam estar no cenário do eixo aqui, Rio, São Paulo, do sul do país, nos chamados clubes grandes, e tem a preferência de jogar num clube estruturado, com estrutura, com modernidade, com elenco, para poder disputar com esses grandes clubes. Eu também sou louvado, o Gozete falou, a gente fala muito, o treinador está assim, o Klopp ficou seis anos no Liverpool, é legal. E quando a gente tem um treinador aqui que está há muito tempo no trabalho, a gente questiona, porque ele não vai no desafio maior. O desafio maior é aquilo que você falou, é tornar o Fortaleza cada vez mais forte. O cara está feliz, ele gostou da cidade, ele gostou do clube, gostou do trabalho, ganha bem, por que ele vai sair dali? Ele está feliz ali. Xabi Alonso, não saiu do baile, Leverkusen, mas como é que ele não saiu do baile Leverkusen, do baile Munique, porque ele está feliz ali, ele tem problema de dinheiro? Não, ele está optando pelo trabalho dele, pela linha de trabalho dele, pelo que ele está fazendo, pela obra que ele está criando. O trabalho de treinador é uma obra, às vezes você não ganha título, o Voivoda ganhou, mas às vezes você está fazendo, está construindo, ajudando a construir um clube, a construir uma ideia de jogo, uma filosofia, isso a gente idealiza na Europa, aqui no Brasil, quando acontece, a gente acha que é esquisito. E as pessoas... E o Bielsa, que é um exemplo, não tem muitos títulos, mas tem trabalhos que... São todos bem feitos. muito bem feitas. Mas criaram o absurdo de você transformar a expressão zona de conforto numa coisa negativa, totalmente diferente de acomodação. Confortável é você estar num lugar que você confia, que você confia nas pessoas, que você gosta do lugar, como disse o Lédio, ele ali sabe que não vai ser demitido, porque quando o Fortaleza foi lanterna do campeonato e precisava de um aproveitamento surreal para não cair, ele não foi mandado embora, assim como ele também não aceitou propostas. Então essa relação de confiança das pessoas com quem ele trabalha deixa uma coisa, obviamente, mais leve. E isso é estar confortável. Tem uma frase de treinador tem uma coisa que não são todos, falam uma coisa no futebol brasileiro que me incomoda. Não, eu estou indo para esses clubes porque ali eu tenho mais chances de ser campeão. Ok, é um fato. Cara, mas será que às vezes não é legal você fazer um trabalho um pouco mais longo, uma obra um pouco mais longo, que faça você ganhar um título naquele outro lugar que nesse momento tem menos possibilidade de você ser campeão? Enfim, são escolhas. O cara escolhe o caminho mais curto. E quais as chances para você? Iago Pikachu um cara que é protagonista nesse time do Fortaleza é um artilheiro do time tem feito muitos gols bonitos e tem sido decisivo nessa campanha vitoriosa do Leão. Deixe seu comentário se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo.